Salve pessoal, boa tarde, estamos chegando aqui, deixa eu já trazer aqui o nosso amigo Lenine. Boa tarde, boa tarde, vamos chegando aí, todo mundo vem chegando, venham se aproxegando aí. Aí, chegou, chegou, grande Lenine, tudo bom, meu caro? Tudo na paz, meu caro, em casa, né, confinado, estamos todos quarentenados, né, ligados. Eu estou falando para o pessoal que está chegando aí, antes de você entrar aqui, para o pessoal ir se aproxegando aí, já vou agradecendo a participação de todo mundo aí. Por enquanto, a gente faz desse jeitinho aqui, já que a gente não pode estar ao vivo, então, desse jeito, é o mais próximo que a gente está tendo, contigo e com os nossos colegas aí. Mas é isso, a gente está aqui hoje para conversar um pouco com o Lenine, a gente, só me apresentando, para quem não me conhece, sou Maurício Bianco, sou da Conservação Internacional, e a gente faz um trabalho aí de conservação da natureza, restauração na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, enfim, várias atividades, e a gente veio fazendo uma série de lives, e hoje é a última live, o Lenine hoje está encerrando essa temporada de lives, e aí eu queria, rapidamente, Lenine, sei que é um parceirão nosso aí, da natureza, na verdade, mais do que da CI, lógico, que além de músico, você é um verdadeiro entusiasta da natureza, e uma pessoa que junta as duas coisas, que eu acho que é o mais bacana, né? E você mesmo se apresenta como fazedor de canções que se comove com a natureza. Então, seja muito bem-vindo no nosso quintal aí, vem chegando aí. Obrigado, Maurício, por boa apresentação, realmente eu sou um fazedor de canções, é isso que eu aprendi a fazer, é assim que eu me relacionei com o mundo, e é assim que eu estou aqui, cheguei até aqui, criei os meus filhos, já estou cheio de neto, e tudo isso com a música, e por acreditar que a música não só é entretenimento, mas é uma alavanca de conscientização, de troca de conhecimento e de educação. Legal, essa vertente da arte como uma proposta política, uma proposta de inserir o ser humano na sociedade, me parece muito bonita, muito importante. Mas antes de começar, eu só queria te contar um segredo, na verdade. A gente vem trabalhando, todo mundo que trabalha na CI, a gente vem trabalhando de casa, desde março, está todo mundo trabalhando na sua casa, aquela coisa, e para a gente estar sempre junto e tudo, a gente faz uma reunião toda semana. E aí são aquelas reuniões onde a gente compartilha o que está acontecendo, o que cada um está sentindo, como é que está cada um com o seu trabalho, aquelas coisas todas. E como está cada um vindo de um lugar diferente, no começo dessa reunião semanal, a gente faz sempre um momento um pouco mais de concentrar, de chamar a consciência para o lugar e tudo. Então, quem é do yoga traz aquelas respirações, meditações, tem gente que traz poema, tem gente que traz um vídeo curto com mensagem bacana. E um colega nosso, que é o Thiago Santos, numa dessas vezes ele trouxe uma música tua, que é Paciência. Sim. E os trechos são muito claros, a gente tem um pouco de paciência, que a gente quer a cura do mundo. E eu acho que foi super bacana o Thiago ter trazido essa música para começar as nossas reuniões semanais. Então, é mais para te contar isso, porque de uma forma ou outra você está com a gente, cara. Então, você saber isso. E você sabe que, para ser bem honesto, o número de relatos, de depoimentos de pessoas que, especificamente, ao ouvir Paciência, se transformaram com ela, são inúmeros, cara. Eu tenho isso com algumas canções minhas, as canções que batem no sentimento, na alma da pessoa. Porque eu acho que quem trabalha com arte persegue isso. Quem trabalha com arte, de qualquer maneira, quer tocar a alma do outro com o que você faz. E tem canções que conseguem isso. No caso de Paciência, são inúmeros os relatos, Maurício, de pessoas que estavam em determinado momento de fragilidade, de dor, de sentimento, e que a canção terminou sendo um trampolim, uma alavanca e possibilitou a pessoa se questionar, se rever. E isso é muito bom, pô. Para eu, que sou pai da criança, eu me sinto tão orgulhoso, cara. Me sinto tão orgulhoso. Porque isso vai além do que a gente espera, sabe? A gente quer tocar a pessoa, mas quando isso transforma, de fato, é o objetivo maior. É por isso que eu procuro. Você sabe que tem um músico em Minas, que chama-se Sérgio Pererê, que ele fala... Uma vez ele me falou, Maurício, quando eu faço... Ele produz um monte de música, é uma produção muito intensa. Ele falou, Maurício, depois que eu coloco a música no mundo, essa música já não é mais minha. Ela foi apoderada por várias... Então é um pouco o que você está falando, né? Como que as pessoas se relacionam com isso. E isso é tão bonito, né? Então, eu imagino para um artista, para alguém que faz música, poder... As pessoas se apropriarem da arte de uma é linda, né? E mesmo essa transcendência que uma música com muita exposição nos dá, que é o caso de Paciência, não fala tudo. Eu, quando digo que a música deixa de pertencer a gente, é porque faz parte do meu processo. Quando eu estou compondo uma canção, você tem um mergulho naquela melodia, naquela letra, procurando até achar. Esse processo é tão intenso que você, quando realiza a canção, é como se fosse um exorcismo. É como se fosse alguma coisa que saiu de você, depois de tanta labuta, de tanto trabalho, de tanto pensamento e tal, que aí é como se ganhasse uma vida própria. Algumas das canções, realmente, eu tenho que fazer um esforço para me recordar quando fiz, como fiz. Porque você sobrepõe a história da própria música, essas narrativas, como elas chegam nas pessoas e o quão transformador pode ser. Eu, cara, repito, como pai da criança, me sinto muito orgulhoso. Legal. Lenine, conta para a gente um pouquinho como é que é essa tua relação com a natureza. Porque a gente percebe você como uma pessoa que tem um engajamento muito bacana, não só com a CI, mas com a SOS Mata Atlântica, com o pessoal do Coral Vivo. Enfim, você está sempre engajado em tartaruga, baleia, mar é uma coisa que te chama muito. Mas me conta um pouquinho como é que começou essa paixão, essa loucura boa pela natureza. Eu acho que começa desde o início, a partir da minha percepção, que eu era um trovador contemporâneo da minha época. E, como trovador, eu tinha que relatar o que me comovia e o que me incomodava, digamos assim. Então, as matérias de minhas canções são justamente fruto desse sentimento que me causa ao redor. Então, é um trabalho de reportagem, é um trabalho de crônica. sempre teve presente, desde as minhas primeiras canções, a percepção de nós como ser humano. A visão do antropoceno, mesmo antes de a gente falar nessa palavra, já ficava evidente para mim que, pela primeira vez na história do planeta, uma raça estava superpovoando este planeta. Isso não mudou, ao contrário, só aumentou ao longo dos anos. Então, é natural que quase seja uma vedete, nas canções que eu faço, o tema do meio ambiente. Está presente em tudo, cara. Em todos os meus projetos, tem sempre essa percepção. E mais, e por entender que a música pode tornar menos invisíveis as questões que são ocultas. Atualmente, nessa grande pandemia que a gente está vivendo, e, além disso, o grande pandemônio que estamos vivendo, estão acontecendo coisas inacreditáveis para o tempo de hoje. Então, o fato de estar acontecendo e a gente resolver como ser humano, continua, então, ficando evidente que essa matéria jamais se esgotará. É fundamental que a gente esteja reverberando o tempo todo o quanto a gente está destruindo o ecossistema, o quanto a gente está empurrando e esticando todas as cordas. Não tem volta. E as pessoas precisam tomar consciência disso. Não tem volta. A gente vai ter que se adaptar ao que a gente está causando. Então, assim, eu acho que é por isso, tanto e sempre, que esteve presente em todas as minhas canções a questão do que me rodeia, a questão da adaptação do homem no seu meio, a interferência que ele causa. e o quanto a gente está se distanciando desse útero que é a mãe terra. O quanto a gente está trilhando o caminho de autodestruição. Você sabe que a gente, no mundo da conservação, a gente tem um... Eu não diria que é um dilema, mas é um desafio de que a gente precisa falar para as pessoas para além da gente. Então, vozes como a tua, cabeças como a tua são super importantes. E a gente tem outras pessoas também no meio artístico, mas em outras áreas também, para poder fazer com que essa mensagem ela seja estendida para um público mais amplo. Porque, quando a gente fala que a gente não faz diferença nenhuma, a natureza não precisa da gente para nada. É a gente que precisa dela. Pode ser até um pouco agressivo, talvez não goste de escutar isso, já que a gente é centro humano, a gente talvez tenha dificuldade de custar isso, mas é a maior verdade. Na prática, a natureza não precisa da gente para nada. Ela vai dar conta de tudo sozinha. Então, vozes como a tua, poder fazer o que você faz, ele ajuda muito no ponto de vista da mensagem ser expandida para um número maior de pessoas. Que bom, Maurício. Eu fico tão orgulhoso de ver que o meu trabalho consegue propagar essas coisas que eu também acredito que é do ser humano essa coisa de propagar a dor. O trauma é só com a dor. O ser humano, dizem, só aprende com a dor e com o trauma. Eu prefiro acreditar que a gente pode aprender com o prazer. Eu prefiro acreditar que a gente pode ser, entre aspas, traumatizado pelo prazer, de alguma maneira. E cabe a gente reverberar isso. E, nesse sentido, sim, o tempo todo, eu sou um cara celebrativo, eu acordo, eu sou diurno, cada vez mais diurno, e todo dia eu celebro esse fato. E, assim, acho que o que a gente está vivendo nesse isolamento também corrobora essa possibilidade de transformação de cada um individualmente por causa desse isolamento forçado, essa urgência nas coisas. Então, todos os pequenos atos tomam proporção gigantesca e você é reconhecido pelos pequenos atos. Claro. Isso começa a mudar. Então, as pessoas precisam fazer os atos a cada hora e mostrar essa consciência. E eu acho que esse tipo de isolamento está levando o ser humano a se transformar de alguma maneira. A psique humana jamais será a mesma depois desse grande isolamento que estamos vivendo. Eu só espero que, quando a gente saia dele, ou, enfim, quando a gente vai para o novo normal, que o mundo está falando tudo, que a gente saia, de fato, com um pouco mais de percepção da nossa dependência e parte do que é o meio ambiente, do que é a natureza. Acho que, para mim, a gente sabe que não é todo mundo, lógico, mas acho que se a gente tiver conseguido um percentual significativo de pessoas que voltem um pouco mais com essa consciência, acho que vai ser... E da consciência com o outro também, né, Lenine? Porque a gente está vendo aí hoje... Não que a gente não estivesse vendo isso antes, da questão racial que foi jogada na nossa cara de novo agora, mas toda a questão de injustiça social, eu espero que isso sirva, efetivamente, para a gente voltar um pouquinho melhor, um pouquinho melhor como sociedade, na verdade, sabe? Eu também, como você, espero. Eu não sei se isso vai acontecer, porque ando um pouco incrédulo. E eu te explico por quê. Eu ando um pouco incrédulo, porque se há 10 anos atrás, Maurício, você descrevesse a nossa realidade, eu ia dizer que seria impossível isso acontecer. E se você me dissesse, ó, cara, um cadáver não exumado foi presidente, eu ia dizer que isso é impossível. A gente já trilhou alguns caminhos, isso há 10, 15 anos atrás. E isso se mostraria errado, porque estamos vivendo essa distopia. O que é que é isso? Não sei. Eu não tenho mais nem palavras, nem adjetivos para descrever o que a gente está vivendo. Então, assim, eu não sei. Eu sei do caráter transformador que é você ser chacoalhado a sua realidade de tal maneira a ponto de tudo mudar o valor das coisas. Isso é um primeiro dado aí muito grande, assim, né? O valor das coisas. A gente está vendo com a morte do cara, não consigo inspirar, isso virou uma... Do Floyd, né? Do George Floyd. É, eu não estou conseguindo respirar. Isso virou algo que define muito o que a gente está passando em qualquer parte do planeta. Eu não estou conseguindo respirar. E isso, de alguma maneira, como ouviu, a ponto de ter polícias de alguns estados americanos que já estão se revendo. Então, acho, sim, que o fato de a gente estar vivendo uma exceção como essa, essa pandemia pode causar, sim, uma conscientização maior nas pessoas. Então, a pena é que o George Floyd precisou morrer para isso. Agora está morrendo há muitos anos. Aqui no Brasil foi a criança quase simultaneamente com vários tiros que atravessaram a casa da criança. E isso a gente não pode banalizar, né? Não devemos banalizar, né? A gente tem que continuar chocado com isso. Isso é chocante. Sim, sim. É muito chocante. É muito duro mesmo. Nessa construção toda, uma coisa que eu fico curioso para saber contigo, voltando um pouquinho para o nosso assunto da questão ambiental, Lenine, o que te leva a fazer parte dessas atividades? Eu lembro que quando a gente chamou você, a gente fez em 2016, 17, uma campanha que chamava A Natureza Está Falando. A gente convidou uma série de pessoas engajadas com a natureza para representarem um elemento da natureza. A gente chamou você para representar o céu, né? E depois você fez aquele clipe da tua música em Noronha, se não me engano. Foi em Noronha. Foi em Noronha. É suave. Comemorando os 40 anos do Tamar. Do Projeto Tamar, exatamente. Eu sou conselheiro do Tamar. Legal. De alguns anos. Então, essa relação... O que te leva a fazer isso? A minha curiosidade, o que te leva a fazer esse tipo de participação, participar ativamente disso, Lenine? Porque se eu não estivesse fazendo música, cara, eu estava me envolvido com alguma coisa, com biologia marinha, com preservação. Acho que faz parte da minha formação. Eu tive uma formação, meus pais me ensinaram de uma maneira muito bacana que a maior tecnologia do ser humano é a tecnologia do afeto. Através do afeto, a gente consegue tudo e é transformador. E eu imagino que é através do afeto que você pode mostrar para o planeta, em todas as suas áreas, é preservando, é conscientizando as pessoas de que isso é tudo passageiro, vivemos no útero, esse útero é fechado, hermeticamente fechado, tudo que aqui se dá aqui permanece e se transforma. A gente precisa ter essa consciência. A gente precisa ter essa consciência. A gente tem um reduto ainda, um manancial gigantesco de biodiversidade no país e está sendo devastado descaradamente através da dissimulação dessa gente que está no poder, que está, entre outras coisas, desconstruindo todos os meios que tínhamos para se certificar de que estavam sendo preservados os lugares. Cara, as apas estão correndo perigo. As apas todas estão correndo. Aqui, na Baía da Guanabara, o projeto Ussá, a APA de Guapimirim, estão querendo acabar. Então, todos ainda, alguns redutos da floresta atlântica que são muito próximos das cidades, estão sendo destruídos sistematicamente. Então, eu nem sei porque eu cheguei aqui e estou falando tudo isso tão eloquentemente e tão efusivamente, mas é porque isso fez parte da minha vida toda e eu não vejo mudar, sabe? Ao contrário. Tecnologia do afeto. Gostei. Gostei dessa tecnologia. Muito bacana. Muito legal. Mas aqui, uma coisa que eu não... Orquídeas, cara. Orquídeas, assim... Para quem te conhece um pouco, já sabe que você é o... Você fala que é um orquidólatra, né? Um tarado por orquídea. Sei lá. Você bota ali qual que é o... Como é que explica isso daí? Você estudou botânica também? Enfim. Conta um pouquinho esse negócio da orquídea, cara. Você é plateia nova, por isso que quer saber. Quem está junto em mim não aguenta mais, cara. Cara, eu só falo nisso. Isso tem sido... É porque é muito cativante. É muito sedutor. O universo das orquídeas é uma coisa maravilhosa. É muito diversa. É muito ampla. Tem em todo canto. Elas têm essa coisa de ser um gatilho sexual, né? Porque ela usa os insetos para propagar-se. Mas é um gatilho. O inseto acha que está copulando. Ela geralmente intui a forma da tênia do inseto ou simula o feronoma, o cheiro do inseto no cio. Olha que coisa maravilhosa. Cada flor é hermafrodita. Ou seja, isso é um sinal de evolução maravilhoso. Imagina. Então, por isso tudo, a orquídea foi um fascínio o tempo todo, a cada descoberta, a cada espécie. Como ela tem esse endemismo muito diverso e a música é muito generosa porque me levava... Agora não, na pandemia estamos todo mundo isolado. Mas eu viajava bastante, Maurício. Era quinta-feira, eu estava viajando, só ia voltar na segunda-feira. E o que eu fiz? Eu passei a fazer minhas turnês em função das plantas que eu queria ver, cara. Eu dirigi a minha história todinha para ir ver os últimos bosques de altitude que não foi, só para ir ver as plantas. Consegui fazer uma rede de amigos agrimensores que toda vez, quando vão fazer um loteamento e tal, fotografam. E a gente vai lá antes de entrar ao trator para ver se tem planta para recuperar. Então, isso virou um grupo de adoradores dessas plantas e que o fato de estar viajando com música, isso facilitou muito a minha paixão. Eu, na época, quando viajava com caminhão, no meu caminhão já ia as cases com os tamanhos diferentes de vasos para eu botar as plantas. Então, a coisa era séria, Maurício. Era bem séria e continua. É uma paixão que não... Ela não aquietou-se. Ao contrário, ela foi se ampliando o universo botânico. Na verdade, começou porque grande parte das orquídeas ficam ali na copa das árvores. Talvez 70% delas sejam epíferas. Então, elas estão ali em cima das árvores. E esse ecossistema foi muito especial para mim quando descobri, porque não tem só as orquídeas, as bromeliáceas, as caquitáceas. Tem um bocado de planta ali que divide o espaço atrás do sol na copa das árvores. E aí isso ampliou de uma maneira muito grande. A botânica abriu-se um horizonte gigante para mim. Eu passei aí em todo o que é sebo atrás de descrição de planta. Eu tenho. Aí tem uma biblioteca gigante. A paixão é grande, meu amigo. Imagina, imagina. Eu lembro que uma vez você me contou que você foi fazer... Eu não vou lembrar o local. Talvez você lembre um lugar no interior. Não sei se foi no interior de Pernambuco, que você foi só por conta de uma orquídea que só tinha lá. E ela tem essa característica de ser endêmica em territórios menores. muitas vezes. Conta para a gente uma situação que você foi para ver... Você fez um show para ver o quídea, não é real mesmo? Que isso para mim é incrível. Eu vou contar outra melhor. Eu não vou contar o santo, mas vou contar o milagre. Eu descobri que... Eu estava em Belém e descobri que em Macapá estavam abrindo uma rodovia, uma BR. Eu estava quinta-feira em Belém. E o meu parceiro querido que estava lá produzindo o show para mim, eu peguei ele e disse, olha, cara, eu preciso daqui a dois dias fazer um show em Macapá. Eu quero sábado estar em Macapá. Eu quero... Mas como? Não, arruma um lugar para eu fazer. Mas não tem... Arruma. Não é possível que não tenha uma casa, rapaz. Uma casa noturna. Isso tudo porque eu queria ficar um dia e uma noite na ponta de lança onde estavam abrindo a picada para fazer a estrada. Porque, nesse lugar, os madeireiros estão esperando as árvores. Mas essa copa das árvores, ninguém se interessa por ela. Toda essa biodiversidade é jogada no chão e vira só estrume. E vira só material orgânico que se decompone. Para você ter uma ideia, só dessa ida que eu fui, eu trouxe mais de 80 plantas em duas sacas de árvores que eu trouxe. E era tudo... Ia ficar no chão ali. Então, isso tem sido muito também, muito bacana. Porque, de alguma maneira, eu estou preservando aquele material que, tudo bem, estava dentro do sistema que é. Ia se decompôr, ia tirar adubo. Mas eu peguei e disse, não, adubo ainda não. Deixa eu usufruir um pouquinho dessas flores. Legal. Você sabe que eu tenho... Eu tenho carinho muito grande pelas bromélias também. Quando eu fiquei sabendo o papel que tem ali, que tem todo um ecossistema ali, numa única, eu falei, caramba, que coisa mais completa numa coisa tão pequenininha. E o papel que isso tem e tudo. A origem é muito similar, da orquídea, da bromélias. E onde tem a bromélias, tem a orquídea. Porque a orquídea depende da evaporação dos copos d'água de cada bromélias. Que está ali, a umidade que está ali. E não é só a orquídea que sabe disso. Todos os animais, a fauna toda sabe disso. Vai todo mundo beber ali, né? Vai todo mundo lá na bromélias, cara. Exatamente. Acho que isso foi o que me chamou mais atenção. Talvez o caráter provedor da bromélias, acho muito bacana. E mais também, a bromélias tem essa coisa do metabolismo ser muito mais rápido, sabe? A orquídea é mais lenta. Sim, sim, sim. A orquídea, você fazia uma cimenteira para dar a primeira flor, são menos sete anos. Sete, oito anos. A bromélias não, é rapidinho. O meu sogro também é colecionador de bromélias. Acho que não tão maluco como você, porque você tem milhares espalhadas aí, mas enfim, é... Mas bacana, bacana. Agora, eu tô aqui... Diz. Não, a gente tá falando... Deixa eu trocar uma questão para você. Para mim? Que é isso? Todo mundo aqui vai passar mal aqui. Que é isso, cara? Não, porque a gente tá falando da conservação internacional, a gente tá falando do quanto, para mim, é importante ter investido na minha vida como compositor esse viés de cronista, de repórter, a gente vivendo no antropoceno no antropoceno e sendo nós, os humanos, os seres humanos, responsáveis por essa destruição que se anuncia. Eu vou tocar uma canção para você aqui. Se eu me lembrar a letra, se eu errar, eu errei. Você ouve? Demais. Demais. a seca, a seca, a seca, a seca, a seca, o São Paulo, o Nordeste, aqui agora, o traço, o Pará, o meu Tchau, vem, meu automóvel, como a Alcimó, enquanto o bar, no chão rachado da represa, o chão, surgem carcaças de carro, os rios voadores da ideia, Maldiçáguam por aqui, e seca, pouco a pouco, em cada veia, o aquifero, o alho, e a cintura, o São Francisco, a São Francisco, o quadro, a terra, a terra, por água, como corre, o chuvisco, nações entraram em guerra. Que diabo, que diabo, que diabo, que diabo, que diabo, agora, o clima muda, tudo, pressa, que cada ação é tardia, que dá paralisia na cabeça, que é mais do que sempre vida, algo que parecia, é tão distante, perigo agora, tá perto, fora que verdejava, aliás, desata, virar deserto, o mundo a curto prazo, o corte raso, o agropóxico, o negócio, a grana, a qualquer preço, o petrogasso, o carbombustilho fóssil, o esporte de carbom, na céu aberto, na atmosfera, no alto, o rio enterrado, e encoberto, o cimento por asfalto, que diabo, que diabo, que diabo, que diabo, que diabo, quando em razão, de toda ação, e de tanta desrazão, a selva, a selva, não sopou salva, e se tornar a savana, e o man, e o chão, quando o ar, o Pantanal, entrar em pane, a mata atlântica, tão rara, o mar, tomar toda a cidade, litorando, e o sertão, virar saara, e todo o grande rio, virar areia, sem verão, virar outono, e água, flor, comode, de alheia, do seu ônus, do seu futuro, da irratéia, da seca, da escassez, cair sobre todos os pobres, mas sobre todos os pobres, outra vez, sem terra, até por nós, que diabo, que diabo, agora é encararmos o destino, e salvarmos o que resta, é aprendermos com o nordestino, que pra seca se adesta, e termos com guias, os indígenas, e bebermos o desmai, e não agirmos, nem alienígenas, no nosso próprio habitat, e bem maior que o homem, é a terra, que desce o arredor, e encerra a vida, que na terra, não se encerra, a vida é coisa maior, que não existe, ou não existe água, mas que há um diabo, que nos alarde, nos alegra, quando a mágoa, a alma nos parte, para criarmos alegria, para viver, o que houver, para vivos, sem esperanças, mas sem desespero, no futuro que tivermos, que dia, 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 o poeta e amigo Carlos Renaud. Ô, Renaud. Putz, que lindo, cara. Que lindo. Olha, enquanto você ia cantando, eu ia pensando um monte de coisa aqui. Ele faz um recorrido no Brasil danado, né? Putz, é lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. E você sabe que uma das coisas que você falou ali é uma coisa que a gente fica sempre falando e a gente... Talvez o público mais amplo ouve isso há pouco tempo, que são os rios voadores, né? Você coloca bem no começo da música. E é importante porque a gente vê ano passado claramente quando nos incêndios da Amazônia que São Paulo foi lá e escureceu. Então as pessoas tiveram uma noção clara. Os próprios incêndios que aconteceram na Austrália chegou no Uruguai, ou seja, no Sul da América do Sul chegou. Entendeu? Ou seja, como que isso pode acontecer? E a gente vê claramente que a umidade que as árvores produzem, essas bombas d'água, essas verdadeiras bombas d'água, e ali é uma bomba d'água gigante, tamanho a maior floresta tropical do mundo que está na Amazônia, a gente vê que elas realmente são as que jogam umidade para cima e faz com que essa umidade possa trazer água, o regime de chuvas aqui para o Sudeste, para o Sul do Brasil, inclusive regando o que a gente come. Ou seja, se o Brasil é o número um, dois ou três, em quase todas as commodities no mundo, se deve ao regime de água, não só ao que está de baixo, mas ao que vem de cima também, de água. Então, ela realmente faz tudo esse negócio funcionar. Então, a nossa dependência da Amazônia é incrível. E é fundamental que todo agronegócio tenha essa consciência, porque o negócio deles só vai para frente por causa desses rios voadores. Senão, ele não acontece, ele não acontece mais. Ele não acontece. mas você sabe que é incrível, mas no Brasil, a maior parte do agronegócio tem ciência disso e faz uma coisa bem feita. A maior parte, mas tem os poucos que são os criminosos da história. E é isso que samba parado, entendeu? É isso que joga o negócio para baixo. Rapaz, agora tem um ano e pouco que voltaram vinte e tantos agrotóxicos, cara, que já estavam sendo vetados. A gente já tinha passado por essa fase. Aí retorna isso com o maior descaramento. Em outros lugares do mundo não são aceitos, não é? É. E aí a gente aceita aqui. Então, acho que tem muita coisa. Eu imagino que na matéria dos rios voadores, grande parte desse agronegócio já tem essa consciência. Mas, por outro lado, esse agronegócio agora liberou e o governo está incentivando isso a esses agrotóxicos. são mais de trezentos. Mais trezentos à disposição aí, cara. O que é isso? Porque tem o agronegócio e tem o ogronegócio, né? É. Mas o agronegócio... Esse ogronegócio... O agro é tóxico. A gente precisa lembrar. O agro é pobre e o agro é tóxico. Mas aqui... Não, é complicado. Isso é uma questão a gente aborda. E nessa aí a gente vem abordando esse assunto também e busca trabalhar, sobretudo no Cerrado, sabe, Eleni? No Cerrado, que é o nosso... Que é o grande lugar no Brasil onde a gente realmente trabalha todas as grandes commodities aí no Brasil, né? A soja, sobretudo, né? E a gente vem fazer um trabalho lá importante. E a fragilidade do bioma, né? Total. Porque o Cerrado, especialmente, é um bioma difícil, cara. que tem suas peculiaridades, porra. Tem planta que depende de pegar fogo anualmente. É. Ela própria solta resina para pegar fogo. Então, quem estudou um pouquinho sabe disso. Então, assim, é um ecossistema muito difícil de recuperar. Muito difícil de recuperar. Por causa da aridez, por causa da escassez de água. Então, isso tudo é difícil, sabe? É bem difícil. Não é fácil, não. Refazer o Cerrado é infinitamente mais difícil do que refazer um pedaço de Mata Atlântica ou de Mata Amazônica. Sim, sim. Mas aqui, a gente estava conversando outro dia e você estava me falando um pouco dos desafios aí dessa... Tudo que a gente está vivendo aqui em termos de... Estamos obrigados a estar em quarentena e toda essa questão. E depois, quando a gente voltar, o que for essa volta e quando for essa volta, como é que vai ficar a indústria aí, essa questão da música, como que o entretenimento, como que isso vai fluir? E você comentou comigo, pô, Maurício, eu estou procurando algumas coisas de tentar fazer alguma coisa para além do que eu já fazia, mudar, porque a gente está sendo exigido a mudar aqui. E, claro, talvez, é bem provável que você ainda não tenha soluções e tudo, mas, assim, conta um pouco para a gente dessa tua forma de pensar. Como é que você está vendo esse negócio todo para o teu lado, o lado da música e tudo, né? Sim. É, por um lado, de um grupo de pessoas que não é só a música, mas tem outros grupos sociais, assim, que dependem da aglomeração para realizar o seu trabalho, né? Eu estou nesse grupo, cara. Eu fui o primeiro a parar e vou ser o último a voltar. A voltar, é. Isso eu não tenho dúvida. Nesse inteirinho, como é que a gente faz? Como é que a gente vive? Como é que a gente... Tudo bem, são profusas as quantidades de live e a live é bacana porque a gente está aqui e agora consegue burlar a solidão e o isolamento e eu estou aqui falando com você e você tão distante e a gente está batendo um papo. Mas o show é uma outra magia. O show é você conseguir teletransportar a pessoa para um outro tempo e espaço. E isso não dá para fazer com tanta intimidade quanto você está dentro da sua casa, sabe? Então, como burlar isso? Como fazer com que o som chegue melhor? Capture melhor, com melhores microfones? Como a gente consegue transformar essa intimidade em benefício para você criar, digamos, uma dinâmica de luz e som para conseguir, através da imagem, passando pela rede, tocar a alma da pessoa? Isso é uma procura. Eu estou fazendo muitos testes de como fazer isso de casa, de como transmitir em casa, de como fazer o que eu sei fazer, que é show de casa, sabe? Mas eu não posso e imagino que isso é uma questão que todo profissional deve ter, que você quer melhorar como produtor de alguma coisa. E a gente precisa investir em som, em luz, em imagem, sabe? Claro. E como eu levo em consideração que a gente vai ser o último a voltar, a gente precisa ter algum tipo de meio para apresentar um produto como criadores que somos. E isso a gente não conseguiu ainda. Sabe? Eu tenho visto muitas lives e tudo. Ainda é uma coisa que você... Tudo bem, você se emociona pelo íntimo. por estarmos todos sintonizados planetariamente através de uma grande comoção global. E isso é, evidentemente, que é um fator sentimental, emocional muito forte. Mas o que eu falo é como eu posso propagar o meu produto agora. Se for através de uma live, vai ter que ser com um bom som para que você, em casa, aumente seu som. Eita, que coisa bacana! Que você consiga mergulhar nessa interpretação dessas canções a ponto de ter uma luz, de criar uma dinâmica e fazer as pessoas viajarem e saírem do tempo e do espaço. E exercitar a beleza. Que é isso que eu quero. Legal, legal. E, claro, a gente já falou um pouco disso. A gente está vivendo um momento de muita introspecção, de repensar o nosso papel e tudo mais. E isso é insumo? É material para alguma coisa a ser produzida, Lenine? Não tenha dúvida. A gente é meio que esponja, Maurício. Você também, cara. A gente fica atento e vai retendo isso. De alguma maneira, eu transformo toda essa informação que está em volta de mim em matéria, em som, em música, em canção, em poesia. E achar que, com isso, eu estou fazendo a minha parte na propagação da ideia que a gente precisa, como ser humano, ter o objetivo de melhorar, de ter um sonho coletivo, que seja melhor para todo mundo. Se isso é ser comunista, porra, eu sou comunista. Então, nesse sentido, eu penso na comunidade. Eu quero o que é comum. Quero. Eu quero que todo mundo melhore. Sim. Então, não basta pensar que, depois da pandemia, a gente vai voltar, sobe no ônibus, e o motorista é o mesmo? Então, assim, tem muita coisa para a gente esmiuçar. A gente já pode saber quem é quem e já pode dizer, através dos pequenos gestos, quem é. Então, eu não vou mais no madeiro, por exemplo. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa exercitar nos pequenos gestos o que a gente é. Você sabe que, quando a gente conversou, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre se as pessoas acham que, quando a gente voltar ao novo normal, vai ser igual a antes, ou aquela ânsia, aquela vontade enorme de voltar exatamente para o que era antes. Se as pessoas não se ligarem que não vai ser isso, a gente não sabe o que vai ser, mas que é fato que não vai ser isso, vai ser um choque, vai ser uma frustração muito grande. E, de certa forma, eu já vinha pensando sobre isso, mas, depois que a gente conversou sobre isso, isso daí ficou mais forte para mim, sabe? E, para quem já estava pensando, de alguma forma, eu estava se preparando. Mas tem gente que eu sei, Lenine, que estão ávidos, estão loucos para voltar ao que era antes, porque alguma coisa é um porto seguro, que é aquela coisa que você já conhece. E aí, eu fico pensando, putz, a gente vai ter um problema tão grande no depois, porque essas pessoas, se continuar essa forma de pensar, vai ser um trauma muito grande para essa pessoa, porque, na hora que ela vai chegar, ela não vai chegar no mesmo lugar, ela vai estar em outro lugar, por mais que ela ache que é o mesmo lugar, entendeu? Maurício, eu sei, sei que nada será como antes amanhã. Eu tenho certeza, meu amigo, nada será como antes. Viva Milton Nascimento! É. E a gente tem que estar preparado para isso mesmo, né, cara? Porque, se as coisas já mudavam rápido antes, agora, então, está louco, né? Até porque, Maurício, eu sou daqueles que acreditam que novo é aquilo que a gente esquece. Só é novo aquilo que a gente esqueceu. Por isso que tem um sabor de novo. Mas não existe novidade que resista a uma boa pesquisa bibliográfica. E eu acho que você está fazendo isso em casa, né? Você está mexendo nas coisas velhas na sua casa, é por isso que você está falando isso, né? Que é isso, cara, que tem acontecido de melhor nesse isolamento. A gente termina carregando as coisas durante a vida. E muitas dessas coisas, você nem sabe por que carrega, mas você carrega. O fato desse isolamento me permitiu mergulhar novamente na minha vida, cara. No que eu venho carregando na vida, nos meus livros, cara. Eu tenho muitos livros, eu tenho muitos discos, eu tenho muitos... Muito, mas eu tenho muito. E é bacana me reapropriar disso, sabe? Outra coisa que eu tenho feito muito é, sistematicamente, todo dia procurar pelos cebos do país. Eu quero completar a enciclopédia do Rony, Descrição Botânica, que é o compêndio mais maravilhoso que já foi feito. Foi feito no século XIX por XX, foi feito em São Paulo por um cara maravilhoso que é o Rony. E isso está espalhado por aí. e todo dia eu faço uma pesquisa. Eu já achei uns 12 volumes, cara. Então, eu estou quase completando isso tudo por causa desse isolamento que me fez dizer que eu posso fazer essa pesquisa. Que massa! Então, tem sido um momento também de redescoberta de muita coisa. E isso tem sido bacana, cara. Deu uma concretude no meu passado, sabe? Porque, de um tempo, vai ficando o passado, vai ficando uma coisa assim, longínqua. Você vai fazendo mais idade. Sim, sim. E aquilo vai ficando longínquo. Se você não retomá-lo, é capaz de ficar no arquivo oculto. E, de um tempo, se você não tiver acesso a esse arquivo oculto, você perde a senha. É isso mesmo. Então, tem sido muito bacana esse isolamento por isso, para eu reapropriar minhas coisas. Tem uma galera aqui mandando um monte de mensagens. Tem gente da Suíça, de Portugal, mandaram mensagem agora do Uruguai, da Argentina. Pô, estou vendo essa live aqui, está internacional, cara. E eu vi que você já pegou o violão aí e já estou imaginando coisas aqui. Eu já vi o que estou vendo aqui, conversando com você e já apareceu uns 30 aqui. Toca a paciência! Aqui, toda vez, olha... Aí, de novo, de novo. E passei, olha aí, está vendo? E tem isso que é bacana. A canção tem essa... Uma verdade por detrás dela que eu só vi ver depois, agora, hoje em dia. Aquelas palavras ditas daquela maneira, de alguma maneira, pronunciaram o que a gente iria viver. Isso é coisa da arte, que você mira um canto e acerta o outro. Bonito! Vou afinar aqui. Tchau! Tchau! Mesmo quando eu pego mais calma Até quando eu pego mais calma Enquanto o tempo acelera, eu pego pressa Eu me recurso, faço hora, vou não avançar Enquanto todo mundo espera A cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal E finge ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais feliz A gente espera do mundo, espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra ter? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando eu pego mais calma Até quando o corpo pega um pouco mais calma Eu sei Eu sei Eu sei A vida é tão rara Lindo Paciência Muito lindo Paciência Paciência com meu querido irmão Dudu Falcão Paciência, exatamente Muito lindo, muito bonito Muito bom de escutar, cara Eu acho que, como eu já falei pra você Acaba que essas músicas acabam sendo bálsamos pra gente, né, cara? Assim, nesse momento todo Acho que, como você mesmo falou, né, cara? As músicas tocam muitas pessoas Tudo Acho que nesse momento que a gente tá agora Acho que, pra mim, pelo menos Me deixa Me toca mais ainda, assim, né? Acho que é importante Sim E todas essas canções mais Que são mais sentimentais A gente fica muito a flor da pele, né? Nesse momento tá todo mundo Todo mundo muito suscetível, né? A perceber a dor do outro, né? Então, o Paciência tem muito esse questionamento Que tá por detrás da canção De olhar para o outro, né? De celebrar a vida Mas, assim, cara Atenção As paradas estratégicas, né? Que a gente Que é fundamental a gente dar Pra dizer, peraí O que é que eu tô fazendo? Por que é que eu tô fazendo, né? Pra quem que eu tô fazendo, né? Eu acho que isso é um norte Que é fundamental Pro ser humano, de uma maneira geral Legal, legal A gente tá chegando aqui No final da nossa live Deline Teve uma pergunta Que chegou aqui pra gente Que eu peguei ela Passando uma hora aqui Porque aqui passa Que nem um avião Essa pergunta aqui Uma pessoa perguntou Infelizmente eu não vou saber O nome da pessoa Como é que tá sendo O teu dia a dia Nessa pandemia Como é que você tá se virando aí Você já me falou Que você tá quietinha em casa Tudo Mas como é que tá aí Seu dia a dia Nessa loucura? Bom, eu tô bem quietinho em casa Sim, estamos eu Aninha Minha parceira Eu, Aninha e Bernardo Que é o mais novo Dos meus filhos É difícil, né? Muito difícil Talvez, assim Pra mim e pra Ana A gente sofre com a ausência dos filhos Mas pra Bernardo Talvez seja pior Porque o filho novo dele Tá distante no Maracanã Então tem um sofrimento, assim Dessa ausência Que é muito difícil, né? O Bruno tá na casa dele Com a Sofia também E tal O João, que é o mais velho Teve o coronavírus Quarentenado com a família Ficou isolado também Passou por isso tudo E estamos aí, cara Estamos querendo manter a sanidade Que eu acho o mais importante A gente se manter São, né? Lúcido E, bom Acreditar que isso vai passar Isso sim vai passar Não vai ter um retorno A uma normalidade Porque nada vai ser normal Mas isso vai passar Esse tipo de isolamento Quanto mais A gente vai ter que se adaptar A ter um asseio Porque isso Ó Isso é desde sempre Eu me lembro Quando eu tava fazendo O curso de engenharia química Meus 17, 18 anos de idade Já se falava Dos degelo E a possibilidade De no degelo Aparecer novamente Um vírus Que tava ali Congelado De outra era Então a gente vive A humanidade vive Isso há muitos anos A iminência De uma E isso tem a ver Com a superpopulação Isso tem a ver Com a trocação Isso tem a ver Que a gente chegou A um ponto Que a gente tá mudando Com todos Os pontos De equilíbrio Desse planeta A gente tá fazendo isso E é importante Que a gente pare De fazer Mas força na peruca Aí, cara Assim, muita fé E aí o importante É a gente segurar A onda aí Com positividade Acho que pra todos nós E eu falo pra você E isso daí volta Pra mim também Porque todos nós Precisamos Dessas mensagens Positivas Pra encarar isso Eu queria Antes de encerrar aqui Leninha Eu só queria fazer Um jabá rápido Aqui Eu tenho feito Em todas as lives Que a gente tá Com uma campanha Junto com uma outra organização Que chama-se Brasil Foundation Pra arrecadar recursos Que vão ser direcionados Pra comunidades Da floresta Povos indígenas Ribeirinhos Quilombolas Na Amazônia Que estão sendo impactados Pela Covid Então a gente tá fazendo O papel da CI É muito de trazer Projetos estruturais Mas nesse caso A gente achou muito importante Porque senão A gente não vai ter estrutura Pra o que fazer Então vamos salvar agora Então a gente tá fazendo Esse trabalho Junto com a Brasil Foundation Pra As pessoas que quiserem doar Pra gente poder reverter E aí a coisa de Sabe De alimento Cesta básica Limpeza Produto de higiene Coisas bem básicas Que vão ser Levadas pra Esse que a gente chama De guardiões da floresta E aí o pessoal Que tiver interesse aí É só Brasil Foundation Com Z Que é Brasilfoundation.org Barra Amazônia Então quem puder ir lá E fazer a sua doação A gente agradece muito A gente vai passar tudo Diretamente aí Pra indígenas Quilombolas E ribeirinhos da Amazônia Boa gente Você que tá aí Do outro lado assistindo O que é que tá fazendo aí Que ainda não contribuiu É fundamental Esse momento De solidariedade Olha Eu queria dizer Que foi um prazer Maravilhoso Conversar contigo Maurício Valeu Mandar um beijo Pra minha querida Pri que tá por aí Tá escondida Pri beijo A toda rapaziada Que com você Tem essa luta árdua Pelo bem da conservação Eu sou solidário Sou cúmplice Você conta comigo sempre Meu irmão Eu sei Queria te agradecer imensamente Por você ter topado Fazer essa live com a gente O som não é dos melhores E eu sei que você preza Muito por isso Mas eu te agradeço demais Você vai acabar com uma música É isso? Vou Vou Maravilha Maravilha Um beijão pra você Obrigado Um beijo Depois eu vou embora Eu vou cantar e vou embora Beijo Beleza Um beijão pra você A de ser leve Levar o seu ar Nada que ele dá Nada que ele dá E eu vou sair da frente Tudo que dá fé A seguir de fato O caminho exato A delicadeza A delicadeza E beijão pra você E viver na fé E viver na fé Lindo Obrigado Um beijo Valeu Um beijo Beijo Maurício Tchau Tchau Fica com Deus Valeu Amém Tchau Tchau Obrigado.